O NONO DIA DA NOVENA 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 Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Teresinha do menino Jesus Rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão Pela poderosa intercessão De Santa Teresinha do menino Jesus Que desça sobre todos nós A benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém E assim encerramos mais uma novena De Santa Teresinha do menino Jesus Fique em paz E que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre Santa Teresinha do menino Jesus Rogai por nós E que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre